Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo, eu trago para você tudo o que vai acontecer na novela Vai na Fé, no capítulo que irá ao ar nesta terça-feira, dia 21 de março. Mas, por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Quem você acha que merece ficar ao lado de bem na novela? Lumiar ou Sol? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E no capítulo desta terça-feira, Bruna tenta convencer Kate a deixar o à parte de Theo. Vitinho pede para Sol criar uma coreografia para uma música antiga de Louis para se apresentarem em um programa de televisão. Louis consegue ficar sozinho com Sol. Orphel avisa a Theo que eles poderão ter problemas com a Receita Federal. Sol e Louis testam a coreografia nova. Bela e Yuri questionam a Jennifer sobre a possibilidade de ela abandonar o Icaes e ir para Guatemala com Eduardo. Vilma e Fábio vão ao restaurante Charles Pierre. Ben vai com os alunos para o bar dos Simas. Uma forte chuva cai na cidade e Louis tenta convencer Sol a ficar na mansão. Lumiar vai ao encontro de Theo. Orphel aparece numa parte e Kate fica apavorada. E no final do capítulo desta terça-feira, as luzes da mansão se apagam. Sol e Louis se encaram. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta terça-feira, 21 de março, na novela Vai na Fé. Quero assistir agora mesmo mais uma bomba da sua novela? Então assistam um dos vídeos que eu preparei com muito carinho e que estão aparecendo aí na sua tela. Fui!